Onde minha visão chega nem é nada comparado Onde vou chegar olhando daqui eu posso enxergar Onde minha visão chega nem é nada comparado Onde vou chegar Hoje andei em lugares sombrios Já vi coisa que meus olhos nunca imaginaram ver A minha sorte é o mesmo que fiz Não me contive nesse mundo incriado Tratados como um capacho Hoje é dia de viver, hoje a liberdade canta Os males já está bem longe e não nos acompanha E os males já rodaram da nossa banca E o mal já não nos cega Nem sabe metade da minha vida e quer cair de paraquedas E para que dá tempo Não tem vento, não inventa Nós temos talento, elas tem a fome, tem a fonte de problema É que eu sou meio complicado Bússola direcionada para o leste Mas tem de sério que rap não dá futuro Pelo contrário, o futuro tá no rap E pra quem duvidou do rolê E aí o que fazer? Não falo nada Eu te matei de inveja E esse som Ninguém estendeu a mão pra ver onde a luz atingisse Sem força brisando as levitas rimando Nessa batida querem manipular o meu pensamento Mente aberta eu sigo o que pra mim planejou A vida eu refletisse quando olhasse o céu daqui de cima Hoje eu sei quem tá do meu lado Os falsos eu já nem vejo Deixei que o tempo cuidasse deles pra mim Que me vissem conquistando tudo o que almejo Já me falaram que eu não vou conseguir Mas realmente não me importo com o que você diz Escrevendo, curando minha cicatriz Mas nunca baixei a cabeça pra quem tentou me atingir Querem me ver cair Mas não vão me alcançar Onde minha visão chega não é nada comparado onde eu morro Olhando daqui, disse meu primo Eu posso enxergar Onde minha visão chega não é nada comparado onde eu vou chegar Olhando daqui, eu posso enxergar Onde minha visão chega não é nada comparado onde eu vou chegar Onde minha visão chega não é nada comparado onde eu vou chegar Obrigado.